Música Saudações Netbebáticas, olá bem pessoal, eu sou o Netbeb e sejam bem vindos ao meu canal do Youtube Olha, hoje vos trago aqui um vlog no carro, um vlog no carro muito fixe, e porquê? Porque vou a caminho de ir buscar o meu filho, que está então ainda na maternidade, portanto quando virem este vídeo já o meu filho estará em casa, e esse é um dos principais motivos porque eu vou mudar completamente, digamos que a estrutura do canal, o meu canal é de gaming, mas também faço parólias, faço passatempos, faço vídeos random, faço alguns vlogs, se calhar agora passam a ser mais vlogs, não é? Mas pronto, os meus vídeos, é pá, tem um baixo feedback, não tenho subscritores, só está tudo habituado àqueles grandes, e sem ajudas, sem cunhas, sem pertencer a um grupinho, fica muito complicado. E aqui no Alentejo, o que é que eu tenho? Eu não estou a ver o que estou gravando, portanto é capaz da imagem ir para a minha testa, ou ir para aqui as partes baixas, mas fora isso, no Alentejo não há ajudas, não há parcerias, não há lojas de informática, não há lojas de gaming, a nascer a Vorten, mas claro que não vou fazer parceria com o Vorten, porque ela só vai buscar os grandes para fazer parceria com o Vorten Gaming, portanto não vale a pena. Ok, adiante, portanto, não há ajudas aqui no Alentejo, não há nada que justifique ajudar um criador de conteúdo que eu nem considero como tal, porque não tem ajudas que realmente fica um bocadinho aquém das minhas expectativas, o baixo feedback de algumas séries que até são exclusivas, até faço o tipo The Lost Legacy primeiro que muitos, passo o jogo completamente em live e bloqueio-me ouvir, é certo, tem um embargo, tudo bem, mas uma pessoa tenta, tenta, tenta e vai tentando e nada consegue, o que é resultado disso? Um espírito de sacrifício de deitar às tantas, de acordar acedíssimo para ter um vídeo renderizado, um vídeo metido, um vídeo programado. Desde Março deste ano que eu tenho, que eu tenho metido vídeos todos os dias e acontece que isso não é fator para eu subir. A única coisa que tem-me ajudado a subir são os passatempos, que são jogos ou artigos que eu próprio adquiro e meto em passatempo através da Glim, que é uma das maneiras de arranjar subscrições para todas as redes sociais, basicamente ao mesmo tempo. Portanto, uma pessoa participa, registra-se em torno das minhas redes sociais e habilita-se a ganhar um jogo ou outra cena qualquer. Eu, se calhar, vou manter isso, mas não vou manter os jogos, porque o único apoio que eu tive foi o do Horizon Zero Dawn da Playstation e mesmo assim não teve o feedback que eu queria. Portanto, vamos continuar com isso, mas se calhar com os jogos mais fraquinhos, não é? Porque, pronto, sou eu. Depois, aqui no Alentejo também há o tabu dos videojogos. Eu tenho 32 anos e se vissem aqui, por exemplo, um Rico Fazeres que é mais velho do que eu, ou um Red Weasel, ou sei lá, outra pessoa ou qualquer, epá, isto aqui, sabem que a população é muito velha, ó, tem muito idosa e isso era um dos motivos, um dos principais fatores para seres gozados. Portanto, aqui no Alentejo, quem gosta de videojogos ou tem paixão pela indústria dos videojogos é literalmente gozado. Seja pela família, seja pelos próprios pais, seja pelos colegas do trabalho, seja por amigos, etc, não tem ajudas, portanto, eu faço o que gosto quando consigo e com algum sacrifício. Agora, com o meu filho, isto tem que parar, vou ter sempre gente em casa. Aliás, há aí uma situação também muito complicada da minha vida privada e a minha vida profissional também levou agora aqui um toque, que eu também estou orgulhoso desse toque, mas pronto, isto é tudo ironia a falar. Mas, como eu estava a dizer, vou ter sempre gente em casa. Ora, neste momento, o meu estúdio está exatamente no meio da sala, que eu não tenho divisão nenhuma que me possa arrecadar para gravar sossegadamente, mas pronto, está no meio da sala que é um espaço geral como a todos lá em casa. O que é que acontece? Vai haver sempre gente a entrar, sempre gente a sair, visitas para ver o menino, não é? E também temos montes e montes e montes de choro, não é? Montes de choro, é normal, uma criança pequenina chora, vai dar sempre barulho de fundo e eu não consigo gravar com voz e webcam assim. Portanto, se calhar, vou passar a fazer alguns vlogs do que se está a passar, para vocês irem tendo conhecimento e os gameplays serão, sobretudo, só isso. Gameplay limpo e cru, diretamente da placa de captura, da PS4, da Xbox One, da Nintendo Switch, de outra consola qualquer e, inclusive, o PC. Live streams, sou capaz de fazer quando não faço ideia, mas talvez, 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 daqui a um tempinho, por alguns motivos especiais, eu consigo fazer uma. Agora também é um período de adaptação, tenho outra responsabilidade, à qual eu meto em primeiro lugar. Aliás, porque o YouTube é um hobby e, como me disse logo no início do vídeo, sem ajudas não se consegue subir nada, nada mesmo. O espaço de 2K que eu tenho é através de muita cena que eu faço, muita partilha que eu faço, chatei muitos de gente, é uma carrada de spam que eu faço. Mas pronto, tenho quase 2K, se calhar não seguir ao vídeo, muitos tiram a subscrição no canal, mas pessoal, eu ajudo muita gente, tento ajudar muita gente e é muito complicado para um alentejano ter um canal do YouTube, ter tempo, porque aqui estamos praticamente o ano inteiro a trabalhar, se não é em casa a fazer comida, se ter que ir para ali e para o outro lado, compras, etc. Não tenho ninguém que ajude e para me deitar tarde, não te vens deitar, estás só no computador, é esse tipo de palavreado, assim, não é? Agora, com o miúdo, há pessoas que estão a dizer, tens juízo. Eu tenho juízo, pá, eu tenho bastante juízo, porque se não tivesse juízo, já tinha feito uma coisa diferente, uma coisa louca, porque se não fossem os videojogos, ou esta parte de maps, ser uma abstenção da realidade, que é andar bem cheio de pressões com os assuntos familiares e profissionais, portanto, o YouTube é tipo um escape para esta tensão que eu tenho cá dentro, esta ira, etc. Mas pronto, isto são cenas do outro episódio. Portanto, vamos ter então gameplay limpo e cru no canal, alguns vlogs para vocês irem sabendo alguma coisa sobre a minha pessoa, vamos também terem, vou ter que acabar algumas séries que ainda estão a meio, como Horizon Zero Dawn, o Jack and Dexer está gravado, basta só meter no canal, ainda tem que fazer, é só algumas thumb mails, tem montes séries gravadas para ter vídeos adiantados, faltam apenas os thumb mails e pronto, os vídeos vão saindo, vocês se quiserem vejam, se não quiserem ou não vejam, sabem que podem comentar nos próprios vídeos, dar-me o boss feedback do próprio vídeo, não é? E pronto, temos em montes séries a chegar, e online vai ser muito difícil de jogar agora, porque, como vocês sabem, o online não tem pausa, e se o puto ou o outro motivo lá quer interrompe, não é? Não vou deixar esse assunto, que é mais importante com o jogo, do que parar, não é? Pronto, vocês percebem, o online não tem pausa, ok pessoal, o online não tem pausa, se pausares o jogo, és capaz de morrer, e se estiveres a fazer um score, para ações pausas na mesma e perto da pontuação, mas pronto, isso, é ela nas X's, agora, passatempos, devem continuar, mas não tão assíduos, ou com artigos tão caros, eu tenho tido, meti o Fifa 18, tenho Lisboa Gamzee, é o evento ao qual eu não vou, porque tenho a criança pequena, não vou deixar cá sozinha, sozinha não, está com a mãe, mas pronto, nós vou deixar os dois sozinhos, mas pronto, não vou a Lisboa Gamzee, mas tem 4 bilhetes que podem ganhar, então, para este evento em Lisboa, no mês de Novembro, nos pavilhões da Fila, no Parque das Nações, pessoal, é assim, eu tenho muita coisa para dizer, mas isto deve ser sempre, sempre, sempre à pressão, sempre rápido, e espero que compreendam mais ou menos, a intuição deste vídeo, porque eu preciso de me explicar as alterações que eu vou fazer em canal, há, alguns jogos, normalmente, estão em português brasileiro, eu não gosto dessa língua, portanto, quer dizer, gosto, mas não gosto, há coisas que me soam mal nos videojogos, se calhar numa novela da CIC, da Globo, ou assim, não me parece tão mal, eu até gosto do sotaque brasileiro, mas, é pá, legendado não, não vai, há palavras que, para mim, parece o pior dar falar e, basicamente, não dá, portanto, alguns jogos, eu vou meter só em inglês, se vocês perceberem, percebem, se não perceberem, podem deixar nos comentários, não percebem o que se passou no vídeo, e eu explico, mais ou menos, qual é o objetivo daquele vídeo durante o gameplay, mas, pronto, como eu estava a dizer, se calhar, mesmo que tenha legendas, mete em inglês, dobrado e legendado em inglês, se tiver português, vou tentar fazer em português, porque cheguei o maior público, nomeadamente os jogos da Sony, são sempre aqueles jogos que estão traduzidos e legendados na língua de Camões, e isso é muito bom, mas, pronto, a Ubisoft e a Activision e essas, e essa gente toda, tem de preferir, então, o brasileiro. Não é mau, mas, como eu estava a dizer, prefiro em inglês. Estas são algumas alterações do meu canal, espero mesmo que entendam, porque a minha vida não está nada fácil e, fora o assunto de ter nascido o meu filho, vêm assuntos muito complicados, que eu tenho que lidar e tenho que ter uma rede e um travão, senão a minha cabeça explode e, se calhar, faço aí uma página principal do jornal CM ou qualquer coisa assim do género e, é pá, isto está muito, muito, muito complicado e não me estou a queixar, vocês sabem que eu passo a vida a queixar-me, mas, é assim, NetWeb is off. Tchau, tchau.